Fizemos um primeiro tempo burocrático, um primeiro tempo sem muita contundência, sem muita força. Segundo tempo já mexemos, já deu uma vida legal, já ficou mais argumentos ofensivos. E criamos ali duas, três situações claras de golfe. Mas enfim, eu quero pegar o segundo tempo. O segundo tempo foi um segundo tempo com mais argumento, com mais qualidade. E o que a gente queria é que fosse os dois tempos dessa forma. Uma fase que nós estamos passando, que realmente incomoda, uma fase chata. Mas que a gente vai encontrar o caminho dos gols, a gente vai fazer. Agora, a nossa tendência é buscar isso com calma, com paciência. Porque nós temos muitos atacantes jovens e a gente não pode encher o time de atacante, mesmo porque não vai adiantar nada. E a gente tem que ir com calma, experimentando aqueles que estiverem mais inteiros para essa competição, que é muito difícil.